Tudo bom, turma do Educar em Casa? Hoje nós vamos falar do período regencial, aula de história, oitavo ano. Meu nome é Vinícius Farias e vamos dar aula dois hoje, ok? Vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte, nós vamos estar falando dos grupos políticos do período regencial, das agências trinas, das agências unas de Padre Feijó e Pedro de Araújo Lima e das revoltas que tivemos nesse período. Cabanagem, revolta dos malês, a guerra dos farrapos, a balaiada e a sabinada, ok? Então vamos lá. O que aconteceu para existir o período regencial? Bom, Dom Pedro I abdicou, certo? E como Dom Pedro II era menor de idade, ele não pôde assumir os poderes de imperador na época, certo? Então foi estabelecido um governo regencial que deveria ter sido um parente próximo dele, né? Pela Constituição do período. Entretanto, como não havia esse parente que tivesse a condição de assumir, o Congresso, o Poder Legislativo determinou que três pessoas fizessem parte da regência, certo? A regência durou da abdicação de 1831 até o ano de 1840, certo? Foi um período que foi marcado por muitas lutas, por muitas revoltas políticas e algumas revoltas que ameaçaram até o próprio território nacional, certo? São revoltas que poderiam ter fragmentado o país, tá joia? Então vamos lá. Os grupos políticos do período regencial foram os liberais moderados, certo? Que eram conhecidos como chimangos, certo? E eles defendiam a Constituição, que a Constituição deveria ser aplicada plenamente. Os liberais exaltados ou farroupilhas, certo? Que defendiam a ideia da federação. O que é essa ideia da federação? Vocês devem pesquisar, certo? Essa ideia defendia que as províncias deveriam ter mais autonomia, certo? E queriam mais algumas liberdades individuais reconhecidas, certo? A restauração, os restauradores, que também eram chamados de caramurus e eles queriam que Dom Pedro I voltasse, certo? E assumisse o governo, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora das regências trinas. Bom, a regência trina provisória, como o nome já diz, ela passou a existir a partir do momento da abdicação. O Legislativo se reuniu urgentemente, porque Dom Pedro I tinha abdicado, né? E declarou José Joaquim Cordeiro dos Santos, Nicolau Pereira dos Santos, que eram senadores, e Francisco Lima e Silva, que era um oficial do Exército, ok? A readmissão, eles readmitiram todos os ministros depostos por Dom Pedro I, antes de abdicar Dom Pedro I, ele demitiu vários ministros, certo? Do Poder Executivo, então eles readmitiram esses ministros. Eles declararam a anistia, né? De todos os envolvidos em processos políticos, certo? A demissão dos estrangeiros do Exército Brasileiro, nós falamos isso no Primeiro Reinado, determinação de que os agentes não poderiam exercer o poder moderador. Bom, vocês têm que ficar atentos o que significa o poder moderador, porque ele, apesar de ser considerado um poder neutro, ele tinha muita importância, porque ele poderia intervir em qualquer outro dos poderes, tanto no Executivo, como no Legislativo e até no Judiciário. Período de regência foi desde a abdicação de Dom Pedro I em 1831 até a posse de Dom Pedro II em 1840, ok? A regência trina permanente, certo? Bom, depois da regência trina provisória, nós tivemos a regência trina permanente. A regência trina permanente foram eleitos José Braulo Muniz, José Costa Carvalho e Francisco de Lima e Silva, pelo Legislativo também. Vocês estão lembrados ali que Francisco de Lima e Silva já fazia parte da regência trina permanente. Foi decretado como ministro da Justiça, foi empossado. Foi empossado como ministro da Justiça o padre Diego Antônio Feijó e ele tomou uma série de medidas para proibir os ajuntamentos das ruas e praças noturnos, certo? E criou a Guarda Nacional, que era uma milícia, certo? Porque eram formados por pessoas, por civis, principalmente da aristocracia, que ficaram conhecidos como os coronéis, ok? Na regência trina permanente também aconteceu o ato adicional de 1834, que foi um ato considerado liberal, certo? Por quê? Porque principalmente criou as assembleias legislativas provinciais, certo? Então eles decidiram que a capital do império, o Rio de Janeiro, se tornou município neutro, né? Apesar de fazer parte fisicamente da província do Rio de Janeiro, a transformação da regência trina em regência una, certo? E a manutenção da monarquia unitária centralizada e do poder moderador, certo? Vamos fazer agora uma pequena atividade de fixação. Então vamos lá. O item 1, o que marcou o período regencial? Vamos lá? Nós falamos isso lá, nesse tópico agora. Conseguiram? Pensaram? Responderam? Então, bom, são as constantes lutas pelo poder político, revoltas populares e o período de fragmentação do país, ok? Qual foi o objetivo de criação da Guarda Nacional? Foi criada por Padre Feijó. reprimir motins e levantes que ocorriam no país, ok? Lembrando, pesquisar sobre a Guarda Nacional, a questão de ser milícia. Vamos falar agora da regência una de Feijó, que foi de 1835 a 1837. Deveria ter sido de quatro anos, tá? Então foi uma experiência republicana. Por quê? Porque as câmaras legislativas, provinciais, foram quem elegeram Feijó, ok? Ele sufocou várias rebeliões, apesar de não ter conseguido resolver o problema de todas, e via nos pobres e nos escravos, rebeldes e inimigos poderosos da ordem nacional, certo? Nesse período, nós tivemos duas alas políticas, certo? A progressista e a regressista. Essas alas, mais tarde, dariam origem aos partidos conservadores e partidos liberais, tá? E no final, nós tivemos a renúncia dele. Agora nós vamos falar da regência una de Pedro de Araújo Lima, que substituiu Feijó. Ela iniciou em 1837 a 1840, e vale lembrar que Feijó renunciou, ok? Bom, ele além de enfrentar as revoltas que houveram na época de Feijó, ainda tiveram algumas revoltas também na época dele, certo? Inclusive a balaiada do Maranhão, certo? Ele fundou o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e criou o Instituto Histórico e Geográfico, ok? Vamos fazer algumas atividades agora, turma? Então vamos lá. Por que afirmamos que a regência una foi uma experiência republicana no Brasil? Vamos lá? Ó, o chefe do governo era eleito periodicamente por voto das províncias, tá vendo como eu falei? E por votação nacional. Observe bem, o rei não é eleito, claro, porque é uma monarquia, mas aqui passou-se a ter eleições para a regência, ok? Então por isso que se diz que houve uma experiência republicana, ok? Quais as rebeliões que começaram no Brasil na época das regências e quais os locais onde elas ocorreram? Vamos lembrar? Quais as rebeliões que começaram no Brasil na época das regências e quais os locais onde ocorreram? Vamos lá? A cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a sabinada e a revolta dos malês na Bahia e a balaiada no Maranhão, ok? Bom, agora nós vamos ver essas revoluções, cada uma especificamente. A cabanagem, ela aconteceu na província do Grão-Pará, que hoje em dia é o estado do Pará, de 1835 a 1840, uma evolução que durou cinco anos, né? Então, no período de Feijó até o período da posse de Dom Pedro II. Então, vamos lá. Por que que ela foi conhecida como a Revolta dos Cabanos ou Cabanagem, certo? Porque haviam os negros e os índios mestiços que moravam em cabanas à margem dos rios, entendeu? Então, essas pessoas foram que junto com os fazendeiros descontentes, com a indicação do presidente da província, feita pelo governo central, certo? Que levantou junto com esse pessoal que estava insatisfeito por causa das condições precárias que eles estavam vivendo, certo? E daí nasceu a cabanagem, ok? Bom, vamos falar agora da Revolta dos Malês. Primeiro, vamos entender o que é Malês. Bom, Malês é como se chamavam os africanos que eram muçulmanos, certo? Vocês lembram que o estado e a religião aqui estavam unidos, ok? Então, a religião católica era a religião oficial, certo? Então, os Malês se revoltaram porque eles eram livres, eles eram profissionais, certo? Mas eles eram, por serem negros, eles recebiam menos do que as outras pessoas, ok? O trabalho deles não era financeiramente valorizado, certo? Então, eles lutaram pela libertação dos escravos, certo? E pela situação de preconceito que eles sofriam, certo? Aqui houve também uma questão religiosa, como eu já falei, certo? Porque eles queriam dominar aquela parte ali e tirar a religião católica como sendo a oficial, entendeu? Inclusive, substituindo ela pela religião muçulmana, certo? Então, isso aqui foi um movimento que durou dois dias, certo? E foi plenamente erradicado, certo? Aqui nesse exercício de fixação, uma pequena pesquisa para vocês, tá? Quais são os líderes da cabanagem? Vamos dar uma olhada aí no livro para pesquisar? Bom, eles foram Pedro Vinagre e Eduardo Angelim, ok? Quais foram os objetivos da revolta dos Malês? Vamos lá? Libertar os escravos de Salvador e, posteriormente, do recôncavo baiano, queriam melhorar a situação dos negros que estavam aforreados, tá? Vamos falar agora da Guerra dos Farrapos, do Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Dez anos, hein, turma? Essa foi a revolta mais longa do período regencial, certo? Ela teve dez anos, certo? Chamada também de Revolução Farroupilha. No final do século XVIII, o Rio Grande do Sul passou a produzir o próprio charque, certo? Com a mão de obra do escravo, né? Então, o que aconteceu? Esse charque, o governo do Rio Grande do Sul começou a importar charque, mesmo sendo produzido, certo? E aumentou o imposto sobre o sal, que era o produto necessário para produzir o charque, certo? Então, isso gerou um descontentamento dos fazendeiros, que se aproveitaram que a população mais pobre também andava revoltada e sem condições sociais, né? E liderando esse pessoal, eles nos trouxeram a Revolução dos Farrapos, ok? Esse movimento foi um movimento com intenção separatista, ok? E a paz foi estabelecida nessa região aqui, chamada de Ponte Verde. Por isso foi chamada de Paz de Ponte Verde, ok? Nós vamos falar agora da balaiada, revolução que aconteceu no Maranhão de 1838 a 1840. Foi uma revolução de caráter popular, liderada por Manuel dos Anjos Ferreira, com apoio de Raimundo Gomes e Cosme Bento das Chagas, ok? Essa revolução se deve à crise econômica do Maranhão, que vocês devem pesquisar, certo? E ela foi reprimida por Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias. É bom vocês entenderem também por que se chama Revolução Balaiada, que tem a ver com um dos integrantes e líderes aí da revolução, ok? Ok, turma. Vamos agora aprender um pouco sobre a Sabinada, uma revolta que teve na Bahia de 1837 a 1831, certo? Esse movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, certo? Que em seu jornal Novo Diário da Bahia, criticava o governo regente e o presidente da província, ok? Ele tinha interesse em separar a Bahia de todo o Brasil, certo? E nessa revolta, mais de mil pessoas morreram. E aí, vamos aí para um exercício de fixação? O que foi a Balaiada? Vamos lá? Foi uma revolução de caráter popular, liderada por Manuel dos Anjos Ferreira, e que era fabricante de balaios. Está vendo ali? A ligação entre o nome e a revolução, ok? Quem liderou a Sabinada? Vamos lá? Lembram? Foi na Bahia, hein? Foi o médico Francisco Sabino da Rocha Vieira. Do nome Sabino vem o nome Sabinada. Vamos agora para a nossa conclusão? Bom, nós falamos dos grupos políticos do período regencial, ok? Nós falamos que as regências foram regências trinas e regências una, ok? Nós falamos que houveram nesse período várias revoltas. A cabanagem, a revolta dos malês, a guerra dos farrapos, a balaiada e a Sabinada, ok? Nossa referência é o Caderno do Futuro, oitavo ano de história, ok?